Todos os anos, as fortes chuvas sempre castigam Araraquara no interior paulista. Em janeiro do ano passado, o presidente Lula visitou a cidade e as famílias atingidas por uma das piores enchentes da região, que causaram mortes e destruição. Esse é um dos pontos da cidade que costuma ficar alagado em dia de chuva. Por debaixo dessa via expressa, o principal corredor de trânsito de Araraquara, passa um córrego que foi canalizado na década de 1990. O que era para ser uma solução, virou um transtorno para comerciantes e moradores da região que sofrem com as perdas. Qualquer chuvinha mais forte fecha o trânsito, geralmente da avenida toda, é onde a gente também não consegue trabalhar, não passa carro, não dá para estacionar. A gente às vezes não consegue nem estar saindo da loja, é caos total mesmo na hora que chove. Já teve caso de arrastar carro ali embaixo do terminal, aqui há dois quarteirões. Já chegou a morrer gente, inclusive, já há alguns anos atrás. De volta a Araraquara, o presidente Lula assinou ordens de serviço de macro-drenagem da via expressa e reurbanização da óleo ferroviária. É a primeira etapa de uma obra de R$ 143 milhões para a recuperação dos canais da via expressa. Os recursos estão dentro do novo Parque Seleções, que até agora já atendeu mais de 90 projetos de cidades, com obras de contenção de encostas para a prevenção de desastres naturais. Investimentos de R$ 1 bilhão e 700 milhões. Essa obra que nós estamos assinando aqui é a maior obra de infraestrutura da história de Araraquara. Fizemos o primeiro orçamento que era da ordem de R$ 70 milhões. Com o novo Parque, o país vai aumentar a geração de emprego, renda e crescimento econômico de forma sustentável. Benefícios que também vão chegar para a população de Araraquara. A gente tem dentro desse mesmo projeto grande, são quatro parques lineares urbanos, com lagos paisagísticos, equipamentos de lazer, esporte, educação ambiental também, que é fundamental. Então, a população de Araraquara vai ganhar muito. O Ministério dos Transportes cedeu uma área não operacional de ferrovias que pertencia à União, onde serão construídas áreas de lazer e servir de drenagem para chuvas. A obra, presidente, é linda, vai resolver a drenagem por baixo, que é a parte que ninguém vai ver, mas sem isso não faz. O Edinho sabe que a drenagem aqui foi afetada e se chover muito forte com a drenagem afetada, leva o restante que tem. Com a drenagem funcionando já levou, mas para fazer a obra em cima tem que resolver a macro drenagem, que é a parte mais cara. Aí em cima vai ter, presidente, lago, quadra esportiva, pista para cooper, pista para ciclismo e vai se transformar num parque que vai integrar a cidade de Araraquara, que é dividida em duas partes, uma mais rica e outra mais pobre. Essa reurbanização, presidente, vai reunificar a nossa cidade. Araraquara não só vai ser reunificada do ponto de vista geográfico, mas simbolicamente nós estaremos reunificando a nossa cidade do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, inclusive do ponto de vista racial. Essa obra tão importante que vai salvar vidas, que vai dar tranquilidade aos bairros que hoje sofrem com enchentes, sofrem com destruição. No nosso governo é proibido falar a palavra gasto em coisas que é investimento. Ah, 143 milhões para Araraquara é gasto. Araraquara é uma cidade de duzentos e poucos mil habitantes. Por que 143 milhões? Porque Araraquara é uma cidade que teve um desastre climático e Araraquara, igual a qualquer outra cidade, merece 143 milhões ou merece mais.